Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Vida Gringa. É muito bom estar aqui com vocês. Não esqueça de dar o joinha, de se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. Jogue esse link aí no grupo de WhatsApp, no Telegram, em todos os lados, para que a gente entenda o que está acontecendo com o senador Marcos Duval. Marcos Duval passa mal, é atendido no Senado, levado para o hospital e depois disso a gente tem a notícia de que ele deixa tudo. Chuta o balde, vai pegar aí um tempo de descanso e vai ficar fora por algum tempo. O que está acontecendo? É um contra-ataque do sistema? É o sistema querendo afastar o senador? Vamos falar muito sobre isso, do que está acontecendo com o senador. Marcos Duval. Vá no comentário, diga para mim, você ainda confia no Marcos Duval? Se você confia, coloca um. Se você não confia mais no senador Marcos Duval, coloca dois. Vamos bater um papo aqui sobre o que está acontecendo. Olha só isso aqui. A gente vai trazer algumas novidades e alguns assuntos que nós já ouvimos falar antes para que você faça uma análise total. Marcos Duval se afasta do Senado. Marcos Rogério fica com a vaga na CPMI. O Marcos Rogério, como a gente conhece, um grande conhecido da internet, naquela CPI da palhaçada do Covid, ele foi sensacional. Então acredito que ele tem muita experiência e também se realmente ficar no lugar do Marcos Duval, ele será sensacional. O senador Marcos Duval do Podemos decidiu se afastar das atividades parlamentares nessa quarta-feira, dia 21, para cuidar da saúde. A informação foi confirmada pela equipe do parlamentar. Na terça-feira, dia 20, ele passou mal. Foi atendido pela equipe médica do Senado e levado ao hospital. Com seu afastamento, o senador Marcos Rogério assume a vaga do Val na CPMI do dia 8 de janeiro. O senador Marcos Duval buscará restabelecer a sua saúde o mais breve possível para então voltar às suas atividades parlamentares com ânimo e como atividade renovados, informou a equipe do parlamentar. Na quinta-feira, dia 15, a Polícia Federal deflagou busca e apreensão em três endereços do senador, sendo na casa dele em Brasília, na residência dele no Espírito Santo e no gabinete. Então você vê muita perseguição. Depois que o Marcos Duval começou a dizer que tinha provas, o pendrive, e que Dino ia ser preso, que ia provar que o Alexandre de Moraes também sabia, que o Alexandre de Moraes tinha que ser afastado. Depois que ele começou a falar tudo isso, obviamente a perseguição veio para cima dele, veio com tudo. Tem muita coisa acontecendo, divórcio na família. A gente vai explicar mais para você conforme o vídeo vai. Conforme notificou o West, os policiais demoraram mais de duas horas no gabinete e saíram de lá com malotes. Pessoal, na época do Lula era malote, mas é malote de dinheiro, malote de dólar, malote de lota de cem, era malote na cueca, malote em gaveta, malote em caixa, era assim que era o governo Lula. Esse malote aqui, para surpresa de ninguém, não é malote de dinheiro, malote de coisas, papéis, documentos, etc. Porque o Marcos Duval não está sendo caçado, literalmente caçado, com Cicidilha, por ter roubado, por nada disso. Ele está sendo caçado por ter se levantado contra algumas autoridades. Na ocasião, Duval não estava em Brasília, mas no Espírito Santo. Ele estaria comemorando seu aniversário, que aconteceu no mesmo dia. Moraes determinou ainda que a PF ouça o senador o mais rápido possível para apurar a suposta obstrução de justiça, razão da realização da operação. Na semana passada, o senador usou o perfil do Twitter para divulgar documentos, então, sigilosos da Agência Brasileira de Inteligência. Na quarta-feira, dia 14, Marcos Duval fez uma publicação em que afirmava que as decisões do ministro são anticonstitucionais e que caberia aos senadores fiscalizar, afastar e até impeachment o ministro do STF. No mesmo dia, Moraes determinou também a suspensão do perfil do parlamentar do Tuíra. Até o momento, a conta permanece interditada. Engraçado que, quando ele falou que o Alexandre de Moraes deveria ser impecmado, aconteceu isso com ele. O Randolfe Rodrigues acabou de falar, falou a mesma coisa. Não agora, mas no passado, né? Randolfe Rodrigues falou a mesma coisa. O que aconteceu? Absolutamente nada. Então, a gente tem visto muitas dessas coisas, né? O Randolfe Rodrigues fala uma coisa, tudo bem. A esquerda fala uma coisa, tudo bem. A direita fala qualquer tipo de coisa, é usado contra ela e é uma cassação total. Então, é um absurdo total que a gente está vendo aqui. Mas olha só isso aqui. Nós temos mais coisas aqui para você entender o que realmente está acontecendo com o Marcos Duval, a perseguição, de onde vem tudo isso, né? Olha isso aqui. Bolsonaro e Daniel Silveira prestarão depoimentos sobre reunião com o Marcos Duval. Quer dizer, o Marcos Duval é uma das coisas que eu sempre falo para vocês. Olha, no nosso canal, a gente apoia o Marcos Duval quando ele está fazendo a coisa certa. Quando ele está indo para cima do Lula, quando ele está realmente mostrando, a gente apoia. Mas nós sempre, sempre com o pé atrás. Por quê? Porque histórias como essa que prejudicaram o Bolsonaro e prejudicam o Bolsonaro até hoje, ela não tem pé nem cabeça. Você tem um senador da República que diz que teve uma reunião secreta com o presidente Bolsonaro e que o presidente Bolsonaro iria dar um golpe de Estado, em que o Daniel Silveira tentou persuadi-los a um golpe de Estado. Eu lembro lá atrás, eu falava para as pessoas, olha, quando eu li a matéria, eu falei um absurdo, né? Porque o presidente Bolsonaro quisesse dar um golpe de Estado, por que o presidente Bolsonaro iria se aproximar ao Marcos Duval e ao Daniel Silveira para dar um golpe de Estado? O que o Daniel Silveira tem? O que o Marcos Duval poderia fazer para ajudar? Então não tem menor lógica. Se você usar toda a lógica, não tem lógica. É um negócio maluco. Aí depois, o Marcos Duval disse que não, não, ele tinha tomado um remédio. Você fala, mas espera aí, pô, você estava sobre um medicamento, etc e tal, e fez você falar tudo isso? Muito estranho. Aí depois ele mudou de novo e disse que não, 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 não. Era uma estratégia. Cada vez que um repórter conversa comigo, eu mudo de estratégia. Cada vez que tem um repórter conversando, eu mudo de estratégia, digo o que é isso, digo o que é aquilo, vou mudando para tentar enganá-los. É uma estratégia, supostamente. Então é muito confuso, é muita confusão, mas ele criou isso aí. Foi aonde nós criamos aquele questionamento, aqui no nosso canal, o seguinte, o Marcos Duval. Se nós acreditamos, eu acredito que no Brasil hoje, é um país de três pilares. Você tem o conservador, você tem os comunistas, o Lula, conservadores nós, né, o comunista Lula, e os globalistas, né, como Alexandre de Moraes, o mercado financeiro, o chuchu, etc e tal. Então a pergunta é, quem é o Marcos Duval? ele é um agente duplo? Ele está trabalhando com o Bolsonaro? Ele está trabalhando com o Alexandre de Moraes? Ou está trabalhando com o Lula? Está no comentário, diz para mim, ó, Fábio, eu acredito que o Marcos Duval está trabalhando com o Alexandre de Moraes. Então coloca um, na sua opinião é essa. Fábio, eu acredito que o Marcos Duval é aliado ao Bolsonaro, está com o Bolsonaro. Coloca dois. Fábio, eu acredito que o Marcos Duval, ele está ajudando, na verdade, o PT. Coloca três. Quero ver a opinião de vocês, não tem certo ou errado. É a opinião de cada um, pelo tudo que está acontecendo hoje nesse nosso Brasil. Então, é isso que está acontecendo, a gente tem questionamentos. Vamos lá, olha só o que tem acontecido com ele. Então, depois disso aqui, o Marcos Duval, ele foi bombardeado pela direita. A direita entrou e falou que você é mentiroso, está de zoação, está de zoação. Aí foi onde ele começou a mudar de ideia, mas foi muito atacado pela direita e muitas pessoas da direita não confiavam mais nele depois disso aqui. Olha isso aqui. Na volta ao Senado, Marcos Duval diz que polícia queria pendrive laranja e que buscas quase renderam o divórcio. Então, de acordo com o Marcos Duval, a polícia queria, mostrando para você, a perseguição, a pressão que ele começou a sofrer nesses últimos dias. Então, a pressão foi tanta que a polícia foi até ele fazer uma busca e apreensão e ele diz que a polícia queria o pendrive, a polícia queria o segredo, a polícia queria aquilo que supostamente o Marcos Duval tinha ou tem, não sei, cadê? Então, é o que ele está falando. Então, existe uma perseguição que eles foram para cima dele. Marcos Duval apresenta licença médica e se afasta da CPMI do 8 de janeiro. Então, ele estava no Senado, ali, no Senado, ali na CPMI, passou mal, foi atendido, né, pelos médicos ali do Senado e aí ele pediu licença. Aí, algumas matérias estão dizendo que a licença são de 115 dias. se fosse de 120 dias, eles colocariam o suplente dele. Mas, como é só de 115 dias, não podem colocar. Mas, aparentemente, ele será afastado da CPMI e o outro senador entrará na CPMI. Eu acho que o Marcos Rogério, ele é muito bom. Se você acha que o Marcos Rogério é bom, você lembra dele na CPI do dia, o CPI do Covid, vá no comentário, diz para mim o que você acha do Marcos Rogério sendo ali, agindo como um senador ali na CPMI. Bota ali, dê uma ideia para a gente o que você acha disso aí. Vamos lá. O senador Marcos Duval afirma que mulher pediu divórcio após a operação da Polícia Federal. Então, aqui você vê divórcio, você vê problema de saúde, você vê muita coisa ruim acontecendo, muita perseguição. E isso aqui, a gente tem que entender que sim, é verdade, tá? Tem o pé atrás com o Marcos Duval? Tem, tem o pé atrás. Mas, nós temos que entender que quando você se levanta contra o sistema, como ele está se levantando e por isso nós apoiavamos enquanto ele se levantava contra o sistema, você vai ser atacado. Tá bom? O Bolsonaro foi atacado, o presidente Donald Trump foi atacado, o Marcos Duval foi atacado e todos eles que levantarem contra o sistema serão atacados. Agora, você não pode desistir, cara. Você não pode simplesmente chutar o balde, pegar na farofa, não. É uma briga. Existem pessoas que estão presas inocentemente. Então, a situação de todo mundo está ruim. Não é que, por exemplo, a situação do Marcos Duval está ruim, então ele vai desistir e todo mundo tem que achar legal isso, não. Não, não é para desistir. Imagina se todos os deputados e senadores desistissem. Então, não é para isso. A gente tem que levantar, a gente tem que lutar, a gente tem que saber que é uma batalha. E se você fosse levantar contra o sistema, o sistema é foda, é bruto, é problemático, não vai dar mole para você. Então, a pessoa tem que entender isso. Marcos Duval se afasta das atividades parlamentares e da CPMI dos atos golpistas. o senador foi aconselhado pela junta médica a licenciar-se imediatamente nas suas atividades parlamentares e cuidar de sua saúde. A pressão, a pressão, a pressão sobre ele, a pressão fez ele fazer isso. Aí a pergunta de muitos de vocês é, Fábio, mas onde está o pendrive? Fábio, onde está o segredo? O Marcos Duval disse que prenderia o Dino, disse que prenderia o Lula. Cadê as promessas? O que aconteceu? Ele está vazando? Você acovardou? Aí muitas pessoas começam a fazer esse tipo de questionamento que eu digo para você que são questionamentos que a gente não pode reclamar. As pessoas têm direito de questionar. Por quê? Porque ele fez essas promessas. Ele colocou a expectativa das pessoas lá em cima. Ele disse que essa CPMI ia prender o Lula e o Dino. Então, a expectativa dessas pessoas que acreditam nele estão lá em cima. agora ele sai e simplesmente diz que está doente, vai pegar uma férias e não vai fazer nada? Cadê o pendrive? Cadê os segredos? Cadê os documentos que ele tinha? Então, muitas pessoas estão questionando e eu não posso tirar a razão dessas pessoas. Entendeu? Porque realmente é complicado. Depois de tanta promessa nada acontecer. Marcos Duval passa mal e recebe atendimento médico no Senado. Então, aqui eu li para você várias matérias de diferentes jornais mostrando que sim ele passou mal, mostrando que sim houve uma perseguição a ele, mostrando que sim ele saiu da CPMI, pegou uma licença médica e vai ficar fora por um bom tempo. Então, coisas que estão acontecendo que as pessoas precisam observar. Essa semana tem muita coisa acontecendo. Nós temos a Sabatina aí, o Zanin. Eu vou fazer o próximo vídeo nosso. Esse é o vídeo número um. O nosso vídeo número dois eu vou tentar falar um pouco sobre o Zanin, o que o Zanin representa agora como um juiz do STF. Também depois vamos falar agora sobre esse julgamento do Bolsonaro, querendo deixá-lo inelegível, muito problemático. Nós iremos falar pouco a pouco, mostrar a você tudo o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Então, esse aqui é o vídeo número um. Não esqueça de assistir o número dois que a gente vai botar logo, logo para você, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal e ajuda a gente com o Pix. Eu tenho um Pix novo que é vidagringapix at gmail.com vidagringapix é o nosso novo Pix, tá bom? Deus abençoe, vejo vocês no próximo vídeo, vídeo número dois e não esqueça das quatro da tarde. tchau. 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 Tchau.